Meu nome é Antônio Ziz, eu sou morador e pai de alunos da escola da Cispeiro, participo da APM e eu quero dizer que essa peça vem trazer aquilo que a gente sempre sonhou para assumir que é a questão do tema reciclagem, estudar, se qualificar e sem contar a qualidade dos atores e a importância desse trabalho aqui na periferia de Ruperto acho que os atores estão de parabéns, o projeto está de parabéns e que mais escolas e mais prefeituras busquem esse grupo de teatro para passar essa mensagem para os nossos filhos que é muito positiva e que só engrandece hoje os temas que a gente está vivendo nesse país então parabéns ao grupo e sucesso! Obrigado!